Portugal vai doar mais de 2 milhões de euros de ajuda humanitária à Ucrânia. O anúncio foi feito por António Koston na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que decorreu em Varsóvia. Portugal não é uma exceção, e nós somos orgulhos de isso. Portanto, Portugal está pronta para pedir uma contribuição financeira de 1 milhão de euros para a Ucrânia Humanitária e um 1.1 milhão de euros para a Ucrânia Humanitária. E o total de 2 milhão de euros para a Ucrânia Humanitária e um 1 milhão de euros para a Ucrânia Humanitária.